Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, o que o filme ganhador do Oscar deste ano suscita ao seu ver? Simone e ouvintes da Rádio USP, algumas questões retornam a esta nossa coluna depois que eu revi o filme em um cinema de rua, o que faz muita diferença, tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Everything, everywhere, all at once. Dirigido pelos Daniels, uma dupla de jovens cineastas norte-americanos, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, que com esse filme alcançaram o pináculo da sétima arte. Lembrando aqui que o cinema é uma arte justamente por ser multilinguagem, multi-arte. Este filme pop, lisérgico, caleidoscópico, psicodélico, como também hollywoodiano, suscita questionamentos, seja de ordem cultural como existencial. Perguntas. Como representar a vida no espaço-tempo? Entendida ainda como realidade, mas em sua complexidade, ao estar compartilhada por existências ou presenças em outras dimensões. Como podemos representar esta nossa existência ubíqua na dimensionalidade? Ou por que não no hiperdimensional, no n-dimensional, em condições espaço-temporais que transcendem o tridimensional? O filme se faz por uma sequência de momentos fraturados, mutantes, repleto de contradições e recheado por muita confusão. O sentido das coisas se faz lentamente, de forma fugaz, gerando grande inquietação. No entanto, e apesar de todas as suas armadilhas de fantasia, esse é um filme com preocupações reais. Mãe e filha, filha e pai, filha e avô, marido e mulher, amadurecimento e saída do armário, sonhos, decepções, alteridade, pertencimento, lacunas entre gerações e sobrecarga de informações. A narrativa do filme pode ser de um outro mundo, ou como o Máximo Canevati vem explorando em seus mais recentes textos, no interior do pluricentrismo da metrópole contemporânea, que é comunicacional, na qual prevalece a flexibilidade e as mutações características da cultura digital, quiçá de uma nova natureza. Essa transformação contínua está relacionada à dimensão da ubiquidade, o estar simultaneamente em vários lugares, que complexifica a percepção do espaço-tempo. O sujeito que transita simultaneamente na rede e na metrópole comunicacional pode, no mesmo espaço-tempo, se comunicar com pessoas de contextos totalmente diferentes. Professor, isso traz uma complexidade ao entendimento do sujeito, do indivíduo, não? Certamente, Simone. E aqui vale a pena retomar o pensamento do Canevati, uma vez que, para ele, o formativo da cultura industrial, que consiste em elaborar uma identidade sempre idêntica a si mesma, já não funciona mais. Na cultura digital, as identidades não são fixas, mas flutuantes. O conceito de multivíduo modifica o conceito clássico de indivíduo, relacionado ao indivisível. Por sua vez, o multivíduo é um sujeito divisível, plural, fluído, ubico. Um mesmo sujeito pode ter uma multiplicidade de identidades, de eus, e, assim, multividuar a sua subjetividade. Apesar de navegar corajosamente nessa complexidade, o filme, eu reforço, aborda problemas básicos, que são inconfundivelmente humanos. Essa tensão muito bem representada entre o mundo real, o aqui e agora, e suas outras dimensões, o multiverso, a virtualidade, a hiperrealidade, a realidade aumentada, é que faz toda a diferença neste filme ganhador do Oscar de 2023. Corram, porque o filme está saindo de cartaz. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Martin Grossman. Na cultura, o centro está em toda parte. Por Martin Grossman.